Eeeeeee Repri para fora Tchau, tchau. Vem com bode da bode da bode da bode da ta ta ga ta ta taa Amiii É o poder da prajetin Toma na trar, Ty Hrama na chata, Pick a burra Se quiser Esse aqui é o So بال Cha que der e Gewol D tauhu Tag he 다� e Gewol D tauhu T falou do badass отметinho Transcrição e Legendas Pedro Negri